Hoje dava um dia calmo, consegui me controlar Acordei de bom humor, saí pelas ruas e parei num bar O gasto ficou surpreso, perguntou na mesma hora Sei que sempre bebe whisky, às vezes cerveja, bebendo Coca-Cola Mas acontece que um cara miserente chegou naquele momento escutando isso Eu não resisti, porque tocava ali, Fred e Fabrício A lua sabe o que eu passei, de quantas lágrimas chorei Naquela hora, joguei a Coca-Cola fora Paguei a conta e fui embora Quem disse que o homem não chora? Eu chorei na hora Eu levei dela e fui embora A música que ela adora Ela não tá comigo agora Aí o homem chora Emílio Eduardo Fred e Fabrício Juntos mais uma vez Sempre Mas acontece que um cara miserente chegou naquele momento com o som ligado Eu não resisti, porque tocava ali, Emílio Eduardo A lua sabe o que eu passei, de quantas lágrimas chorei Naquela hora Naquela hora Joguei a Coca-Cola fora Paguei a conta e fui embora Quem disse que o homem não chora? Eu chorei na hora Eu lembrei dela e fui embora A música que ela adora Ela não tá comigo agora Aí o homem chora Aí o homem chora Aí o homem chora Emílio e Eduardo Nossos ídolos Fred e Fabrício Obrigado, obrigado meninos Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado.